E aí galera, beleza? M2 Game na área. Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, queria deixar um recadinho para vocês, referente aqui ao novo grupo que eu criei aí no aplicativo Telegram, tá? Um grupo de comunicação referente ao Call of Duty Mobile. Tudo aí sobre o Call of Duty Mobile será postado aqui nesse grupo. Vocês também aí que queiram fazer parte, os inscritos do M2 Game, quem não é inscrito, quem quiser fazer parte, será bem-vindo aqui no grupo, beleza? O grupo aqui é voltado para vocês trocarem ideia, chamar os amigos para jogar, divulgar campeonato, reportar bugs, falar sobre hackers, enfim, tudo sobre o jogo Call of Duty Mobile que será lançado no dia 1º de outubro, beleza? Então, bora para o vídeo. Valeu, falou, é nóis. Link do grupo na descrição, beleza? E aí galera, beleza? M2 Game de volta com mais um vídeo topzera para vocês de Call of Duty Mobile, como sempre, trazendo gameplays, dicas, informações e novidades sobre o COD Mobile. Pessoal, é o seguinte, tá? Vou falar mais uma vez aí, sempre eu estou falando sobre isso nos meus vídeos, tá? O Call of Duty Mobile será lançado de forma oficial, de forma global, no dia 1º de outubro, na próxima terça-feira. Então, está muito perto aí do lançamento oficial do jogo, tá? Referente ao horário, ainda não sei sobre o horário que o jogo será liberado, tá? Normalmente, isso eu falo referente à versão de console de PC, tá? Normalmente, essas versões de console de PC dos CODs, as betas, enfim, as coisas que eles liberam, normalmente eles liberam o servidor por volta das 14h e das 15h da tarde, tá? Entre esses dois horários. Mas eu não sei como é que será na versão mobile, porque a Activision está envolvida na versão mobile do COD. Então, pode ser que o jogo seja liberado no meio-dia, depois de meia-noite, meia-noite 1, enfim. Pode ser porque depois de meia-noite já é dia primeiro, então eu não sei o que pode acontecer, tranquilo? Então, vamos aguardar aí mais novidades, informações. Está muito perto mesmo, tranquilo? Pessoal, é o seguinte, tá? Quero passar para vocês aqui uma informação que apareceu no jogo. Lembrando que essa versão aqui é a versão global que eu vou mostrar para vocês. É a beta do Canadá, da Austrália e do Peru, tá? É a versão que nós iremos jogar. Apareceu aqui uma mensagem na tela referente à manutenção, tá? E eu quero falar duas coisas para vocês, dar duas hipóteses, tá? Uma é a mais certa e a outra hipótese é um sonho, tá? É um sonho. É o seguinte, está falando aqui nessa tela de manutenção. No dia 27, na sexta-feira, por volta de 5 horas da manhã, aqui no Brasil, tá? Os servidores serão desligados, desativados para uma manutenção e lançar uma atualização, beleza? Durante esse período o jogo irá ficar fora do ar, tá? Ninguém poderá jogar. Eu tenho duas hipóteses sobre isso, beleza? A primeira é a mais certa. A segunda é um sonho, é o Disney, Disneylandia, beleza? A primeira hipótese é que o jogo vai fechar sexta-feira e só vai voltar na terça-feira quando lançar a versão global, a versão oficial final, tranquilo? Essa é a mais correta. A segunda hipótese é o sonho. O quê? Eles fecharam o servidor na sexta-feira, aí sexta-feira de madrugada, e depois eles, sábado e domingo e segunda, tá? Venha uma beta mais atualizada, uma beta global, beleza? Resumindo, uma beta global. Sexta, não, sábado e domingo e segunda uma beta global, tá? Lembrando, a beta da Garena vai fechar hoje, a beta da Coreia abriu hoje, vai fechar no dia 27, a beta da Coreia. Aí dia 27, fecha a beta global, tranquilo? A beta global, que eu digo assim, do Canadá, Austrália e Peru, a que estamos jogando agora, tá? Lembrando, existem aí outras versões do COD, o COD da Garena, o COD chinês ainda, né? Que tá tendo um problema lá referente à política de jogos eletrônicos, pra quem não sabe, tá sofrendo um problema muito grande lá pra conseguir soltar um jogo. A China é muito rigorosa, referente à violência em jogos eletrônicos. Ó, Garena, versão... Garena Sudeste Asiático, tá? Lembrando, Garena Sudeste Asiático, China, tá? Lá, principalmente pra China. A versão da Coreia lá, que vai ter a versão coreana do COD Mobile também, não sei por que mais vai ter. E a versão global, a nossa versão que iremos jogar aqui no Brasil, tá? A da Garena vai fechar hoje, a da Coreia vai fechar na sexta-feira, e na sexta-feira vai fechar também a nossa beta aqui. Então, o que que pode acontecer? A mais certa, a hipótese mais correta, eu acho que todo mundo vai pensar assim, o jogo vai fechar, né? Na sexta-feira só vai ser liberado a atualização na terça-feira, quando o jogo for lançado de forma oficial. Mas tem um porénzinho aí, esse porénzinho é que o jogo seja liberado, uma beta global, aonde seja liberado tudo aí, já pra gente ter uma noção de como vai funcionar, o jogo com os servidores brasileiros, pra testar os servidores, pra passar aquele feedback, que é aí o modo zumbi, as lojas atualizadas, os mapas, os novos mapas, os novos modos de jogo, enfim, tudo atualizado, e depois, na segunda-feira fecha, e terça-feira já libera o servidor global. Pode ser isso, é um sonho, isso aí é a Disneylândia, cara, isso aí é a Disneylândia. Não podemos descartar nada, nada, entendeu? Mas tá aí, o jogo vai entrar em manutenção na sexta-feira, por volta de 5 horas da manhã. Tá ali 2 horas da manhã de GMT, você bota aí um fuso horário de mais 3 horas, então, por volta de 5 horas da manhã, de sexta-feira, o jogo vai fechar, e depois vai vir a atualização, tá? Vamos aguardar o que pode acontecer. Tá muito próximo, a cada dia que, cara, parece que tá aquela eternidade, tá? Quando eu tinha aquelas betas, os dias passavam, os dias voavam, então, agora que falou que ia lançar o jogo no dia 1º, depois que vem a notícia do lançamento global, o cara tá demorando muito pra passar. Mas, já já chega terça-feira, e iremos desfrutar dessa maravilha de jogo, beleza? No mais, pessoal, tamo junto, um forte abraço, se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal daquela força para o M2 Games. Valeu, falou a nós, até a próxima! Tchau, tchau!